Salve Família M3, Magda 3Z, tá começando mais um vídeo Galera, faz tempo que eu não venho com o motovlog aí, tava com saudade de fazer o motovlog Tempo danado que eu não faço Só fazendo vídeo aí de invasão, tipo de lugar abandonado É... E só um tempo danado que eu não passo o motovlog agora, né? E hoje tô fazendo motovlog aqui, né? Tô feliz pra caramba porque... Essa época que eu fiquei sem fazer... O motovlog tradicional, como se diz a história É porque a minha câmera tava... Parada, tinha parado de funcionar, tá ligado? Eu tinha colocado ela na... Pra carregar no carregador celular Diretamente na câmera Aí é o que acabou acontecendo É... Queimado a placa Da câmera Aí... O que é que eu falo pra vocês Nunca faça... Nunca faça... Isso com a sua GoPro Que você tem uma câmera Não importa ser uma GoPro É... Qualquer câmera que você tenha Nunca faça isso Aí você coloca num carregador Sem ser o original dela Porque você vai acabar se prejudicando Como... Acabou acontecendo comigo É aí que eu falo pra vocês Nunca faça isso Aí eu acabei esse tempo todinho aí Sem câmera Sem fazer vídeo Os vídeos que eu tava fazendo Era acompanhado com a galera Que eu pegava a câmera emprestada da turma aí Aí eu... Aproveitava e fazia vídeo E não fazia esse vídeo tradicional Como eu fazia antes Tá ligado? Aí hoje eu... Tô fazendo aí pra me matar saudade Conversar um pouco Trocar umas ideias com vocês O engraçado Que quando a gente parar no... No semáforo A galera fica tudo olhando pra você Olhando você Tá conversando sozinho É o doido, é? E a turma fica todo mundo olhando Aí é isso aí É... Morrendo de saudade Que nunca mais fiz isso E eu... Opa galera Tá rolando um... Um... Um ablito ali, ó Será que eu vou ser parado? Olha lá, ó Bora ver, né? Acho que eu vou passar direto Ele tava deu as costas Aí nem ligou pra mim Nesse aqui eu passei E é isso aí galera Deixe seu like Comenta no vídeo Se inscreve no canal Pra você que tá novo aqui Tá chegando no paraquedas E não conhece a cronada O Mago da Trezentas Faço motovlog E tudo falando sobre moto O que tiver moto envolvido No meio Eu tô dentro Fazendo vídeo Trollage com moto Invasão Visita um local abandonado Tudo sobre Se tiver moto Eu tô dentro Se inscreve no canal E tamo junto Fazendo parte Dessa família MG3 E é isso aí Tô trocando essa ideia aí Com vocês Pra vocês ficarem cientes Do que estava acontecendo É... 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 Que... Passei esse tempo aí Parado Vem dizer a história, né? Vou tentar fazer aí pra vocês Um vídeo por dia Toda vez que eu sair Se der pra me filmar Uma outra vlog Eu já pego E já boto pra gravar Pra você ficar com o vídeo E ficar ciente Do que tá acontecendo É... E também Eu posto muito direto Coisa lá no meu Instagram Pra quem não me segue aí Pode seguir lá no Instagram Mago da Trezentas Vou deixar aqui embaixo É... Pode seguir lá No meu Instagram Vocês vão ficar ciente De tudo que tá acontecendo E também Lembrando aí A vocês Que... Quando o meu canal Vai ter um K Vai ter um sorteio Da camisa aí Pra vocês Dos inscritos Agora lembrando Só vai poder participar Quando... Se for inscrito no canal E se... E seguir lá no Instagram Porque... O... Tem que seguir lá no Instagram Pra poder falar comigo No direct Pra poder marcar o local Tudo direitinho Entendeu? Pois tem que seguir É muito importante Seguir lá no Instagram Tem que seguir lá Pra poder... Chegar e... E eu comunicar com vocês O ganhador Aliás, né? Aí tem essas coisas todinha aí Pra trocar essas ideias Com vocês Aproveitando Que eu tô indo ali Resolver algumas coisas E aproveitar E trocar essa ideia aí Com vocês Que tô morrendo de saudade Como eu já falei É... 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 Faz tempo, né? Que... Isso não acontece no canal Estão fazendo o vídeo Desde a... Olha, eu parei de gravar Motovlog Desde a última vez que... Aconteceu... O fato comigo Lá no prédio abandonado Quem assistiu o vídeo aí Tá ciente do que eu tô falando Ele tá um truncado aí, ó Deixa ele passar logo É... Quem tá... Quem assistiu no início aí Tá ciente do que eu tô falando Que quando eu fui gravar à noite Aí minha câmera deu pau Foi nesse dia aí Que tudo aconteceu Desde esse dia pra cá Eu não venho... Fazendo um motovlogzinho aí Pra vocês Tá ligado? E é isso aí Só ir daqui pra frente Se não acontecer um... Nada demais Vai ser só vídeo pancada pra vocês Tem uns locais maços aí que... Eu tô por aí Aí... E vou gravar pra vocês também Mas é louco E outra coisa Eu tô... Me organizando aí Pra comprar uma motozinha aí Pra poder... Gravar vídeo pro canal Dando um grau Tá ligado? Porque se eu for... Eu não sei dar grau Pra quem sabe Eu puxo a moto Tudo direitinho Mas dominar mesmo Eu não... Não consigo ainda não Tá ligado? Porque eu nunca puxei moto Na minha vida não E só tive duas motos Que é essa daqui Que é a Traseta E tive uma... Uma Fã 125 Que... Roubaram ela Quando... No início aí 2000 e... Deixa eu ver Foi 2015... 2015 por aí 2014 Sei lá Foi por aí É... Roubaram ela Tá ligado? Aí... Eu nunca Tentei puxar moto não Aí eu tô tentando Comprar outra moto aí Só pra treinar Porque essa aqui Eu trabalho com ela E depende muito dela E eu não posso cair Ou quebrar Aliás Quebrar né Quebrar né Quei medo de cair Eu não tenho Sacou? E isso vai ser só Vídeo por cada Viu? E é isso aí galera Se inscreve aí no canal né Não custa nada aí Você se inscrever É de graça E... Tava trocando essa ideia Com vocês Que tava feito Pra trocar Faz o maior tempão Se eu tá blitz ali Pegou o cara Bora ver o que tá acontecendo Uma blitz em rotina É isso aí É... Se inscreve no canal né Quem me atrapalha ali Com o trânsito Dá o like aí no vídeo Não custa nada também Pra me fortalecer aí Bastante Pra crescer E... Se inscreve no canal Vou encerrar esse vídeo por aqui Porque eu tava trocando E dei a massa pra vocês E é isso aí galera Se inscreve no canal aí No canal Maga Trazer Tô encerrando esse vídeo por aqui Tamo junto Falou! Eu vou fly 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 Eu vou fly